E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero continuar o vídeo que eu fiz ontem. Ontem eu postei aqui no canal um vídeo chamado 10 coisas que eu odeio nos quadrinhos. E na verdade não eram só 10, tá? Coloquei 10 no título, porque é sempre bonitinho, né? Uma lista com 10 itens, mas na verdade tem uns 20. E se eu tivesse pensado mais um pouquinho, teria adicionado mais 20, sabe? Então vocês foram numerosos nos comentários, compartilhando as coisas que vocês não gostam. E eu concordo com muitas dessas coisas. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou compartilhar e comentar os comentários que foram deixados no vídeo de ontem. Beleza, pessoal? Gosto muito desse tipo de vídeo colaborativo. Gosto de contar com a participação de vocês. Então, por favor, sempre que possível, reservem aí um minutinho, dois minutinhos pra deixar algum comentário aqui nos vídeos. Pra que, quem sabe, eu possa continuar fazendo vídeos como esse aqui, né? É muito bacana contar com a participação de vocês, seja aqui no canal ou lá no nosso grupo no Telegram. Cujo link eu vou deixar aí na descrição. Faça parte você também. A gente tem compartilhado umas coisas bacanas lá. Tem anúncios em primeira mão que vão ser feitos no Instagram relativos à editora, tá? Então, não perca. O link é o primeiro aí na descrição. Beleza? Então, vamos começar pra esse vídeo não ficar tão longo quanto o vídeo de ontem. O vídeo que eu fiz ontem ficou com mais de 20 minutos. Eu não quero fazer nada tão longo assim, tá? Então, começando aqui com o comentário do Bruno Oliveira. Odeio quando tem vídeo novo e não é pré-venda de um novo Prisioneiro dos Sonhos, tá? O pessoal aproveitou os vídeos de ontem pra reclamar de algumas coisas aqui da editora, né? Uma das coisas que alguns reclamaram foi da falta do Prisioneiro dos Sonhos no ano de 2024. Então, pra essas pessoas, o que eu tenho a dizer é que fiquem ligados aqui no canal aí. Nos próximos dias vocês vão ter novidades. Beleza? E perdoem aí o mini jabá. Vamos aqui começar o vídeo de verdade. Então, o Wini Barros, ele fala aqui. Olha só, particularmente não é nada que me incomode. Mas eu entendo o que o cara quer dizer, né? Já peguei uns quadrinhos aqui que é basicamente o editor rasgando seda pra obra, falando Ah, eu conheci esse trabalho não sei quando e sempre sonhei em publicar, nananã, sabe? Não é nada que vem pra enriquecer o trabalho da informação suplementares. É simplesmente, como o Wini falou, pra tentar convencer o cara que aquele JB é foda. Sendo que ele não precisa ser convencido, ele já comprou, sabe? Então, concordo com o Wini, também não gosto disso não. Falei que não gostei no começo, mas agora pensando direitinho, também não gosto não. Ora. Aí o Bernardo Dias falou, né? Essa do autógrafo feio é real. Ainda mais quando é do cara que é só roteirista. Esse autógrafo é do Tom King, ou de um médico que escreveu qualquer coisa. Não sei. Porque no vídeo de ontem eu comentei que eu não gosto de autógrafo feio, né? E daí deu uns exemplos lá do Ian Nick Paquette, do Box Brown. Mas isso que ele falou, sobretudo em relação ao Tom King, é verdade. Cara, me deixa muito puto. Tudo bem, você é roteirista, você não é obrigado a desenhar, mas, pô, capricha na assinatura. Tem uns caras que pegam aqui e falam, sabe? Isso vale pra coisas além dos quadrinhos. Essa semana eu vi no Twitter lá a Katy Perry assinando os discos com o novo lançamento dela. E daí, do lado dela, ela colocou a filha dela pra autografar junto. E daí ela fazia um rabisco lá qualquer. E daí a menina ia e fazia... Dava um garrancho lá e jogava. Eu, cara, foda-se a... Sabe, pega mal dizer assim, foda-se a filha da Katy Perry, sabe? Uma criança, enfim, ela não tem nada a ver com isso. Mas caralho, bicho, não bota alguém pra fazer um garrancho ali, sabe? E eu entendo, vão ter fãs aí que vão dizer, ah, tem um pedacinho da Katy Perry e não sei o quê. Mas, ah, não sei, cara. Tipo o Tom King, ele faz lá um negócio... Alguém citou o autógrafo da Chantal Montellier. E eu já vi o Chantal Montellier, você sabe, autora de social fiction. A gente vai publicar um outro quadrinho dela esse ano, né? Odile e os crocodilos. E quando ela assina, ela assina a página inteira. Mas, pô, ela pelo menos deixa uma mensagem, sabe? Com amizade, para o amigo, fulano e tal, Chantal Montellier. Tudo bem que é um pouco grande, assim, né? Mas o Tom King é exagerado. O Tom King, não apenas ele faz um garrancho lá, como ele faz uns desenhos assim, meio, sabe, escroto, assim, um Batman malfeitão, sabe? Eu prefiro que não faça. Eu prefiro que não faça. Seguindo aqui os comentários, o Matheus Pinheiro fala aqui, Odeio pagar por 200 páginas a mais de outras histórias do mesmo autor. Alô, JBC. Pois é, isso aí eu, inclusive, falei em um vídeo aqui, aquele lance de que a JBC ia incluir uma amostra grátis do Astro Boy dentro de uma edição do Buda. Isso eu acho muito paia, sabe? Você está comprando o Buda. Eu não estou falando aqui nem do preço, porque muita gente ficou chateada, porque aparentemente achou que o fato de ter 200 páginas do Astro Boy encareceu o produto. Com certeza que o dali deve ter acrescido um pouco no preço final da capa. Mas não é exatamente isso que me incomoda. O que me incomoda é que eu estou comprando o Buda. Se eu quisesse ler o Astro Boy, eu compraria o Astro Boy, sabe? Mas assim, você enfiar essa amostra grátis goela abaixo, enfim, eu pessoalmente não gosto também. Daí o Matheus Pereira fala aqui, Uma coisa que me mata é a editora que coloca previsão de entrega do Catarse em agosto, por exemplo. Mas, na verdade, eles pretendem começar a enviar nos últimos dias do mês. Terminam de enviar no meio de setembro e eu só recebo em outubro. Isso quando ainda não tem atraso na edição ou impressão. É, ninguém gosta de atraso, né? Mas a editora fez o que ela disse. Vou mandar em agosto. Ela não disse que ia ser no dia 1º de agosto. Pode ser também no dia 31 de agosto, sabe? Então, eles estão fazendo o que foi prometido, sabe? Enfim, mas eu entendo. Ninguém gosta de atraso, né? Então, eu concordo aí com o Matheus Pereira nesse sentido aí. Uma coisa que costumo ver muito em mangá, principalmente na JBC, é nota de tradução de coisas sem importância nos cenários. E você tem que procurar o que estava sendo traduzido, porque tinha um 1 minúsculo em algum canto da ilustração. E, às vezes, a nota está no canto do quadro, outras no rodapé. É o tipo de bobagem que desconcentra. Eu vou concordar com o Eric, porque já tive a oportunidade de traduzir o mangá aqui, não traduzir, de editar o... É um Boninha para o Labirinto. E lá você tem uns cenários super carregados e com muitos painéis, né? Então, a gente estava naquela dúvida. A gente vai traduzir tudo que está no cenário e colocar na nota de rodapé? A gente vai retocar ou a gente vai deixar como está? Então, a decisão que a gente chegou, o nosso consenso, foi de deixar no original mesmo e só traduzir aquilo que ou fosse muito grande, muito proeminente, ou tivesse alguma importância narrativa. Se é só decorativo mesmo, então deixa aí no original, não tem problema, sabe? Foi essa a decisão que a gente tomou. Porque, de fato, você ficar traduzindo um bocado de coisa desnecessária, que não tem uma importância ali para a narrativa, só tem importância se, sei lá, se você é estudioso de japonês, sei lá, se você quer aprender. Mas, para o leitor comum, eu acho que não é interessante. E, pegando o gancho, uma outra coisa que eu odeio é nota de rodapé estúpida, de coisa que é muito óbvia. Cara, foi um quadrinho da Avec, aquela January Jones. Não sei se... acho que o primeiro volume. Cara, tinha tanta nota de rodapé, sabe? Eu também não sei se, de repente, eles fizeram aquilo mirando no estudante do ensino fundamental, sabe? O menino da terceira, quarta série. Não sei se era esse o objetivo deles. Mas, cacete, tem um que eu nunca esqueci. Que tinha lá... a personagem fazia uma referência a Berlim. Daí eles colocavam um asterisco e no rodapé colocavam, assim, capital da Alemanha. Puta que pariu, velho, sabe? Se for para adulto, isso daí é completamente desnecessário, né? Eu me tirava toda vez da leitura e chegou um ponto que eu simplesmente... Ah, foda-se. Não quero mais ler isso, não. Sabe? Infelizmente, não gosto disso também, não. Continuando aqui. O Aleph Abrantes. Uma coisa que é uma bosta é quando publicam uma HQ dos anos 90 para trás. Recoloridos, cheio de técnicas de coloração moderna que não tem nada a ver com as cores originais. Vida e Thor, do Walt Simonson e Monstro Pântano. Concordo. Concordo. E a gente teve um caso recente aqui na editora, né? Como vocês sabem, a gente vai publicar a Turma do Arrepio em breve. E quando a gente estava selecionando ali os materiais, alguns números da Turma do Arrepio, eles foram republicados faz uns anos aí. Não sei se é 8, 10 anos, alguma coisa assim, né? Então, a gente... Ah, beleza. Já tem isso aí redigitalizado. Vamos aproveitar essas páginas. Só que essas páginas, elas tinham passado por uma nova colorização. E o cara, a pessoa que fez essa colorização, usou uns degradê, usou uns efeitos assim modernosos no Photoshop, que destoava completamente da arte, do espírito original do quadrinho, sabe? Então, a gente falou, não, descarta tudo isso. E o que a gente está fazendo agora, e até por isso está demorando um pouco, é que a gente está recolorindo todo o quadrinho, mais utilizando a paleta de cores original, né? Porque não dá simplesmente para você escanear os quadrinhos originais. Não é assim que funciona. A gente... Enfim, não vou entrar nos detalhes agora, mas a gente está refazendo igual ao original e descartou toda essa colorização mais recente pelo qual a revista tinha passado, né? Porque eu, assim como ele, odeio... Sabe, você pegar um quadrinho mais antigo assim e uma nova colorização, cheio de degradê, cheio de efeito, cheio de brilho, porra, acho isso horrível. Continuando aqui, o Reinaldo Batista fala aqui odeio quando a primeira edição é um preço menor e depois triplica o preço. E sagas legais que poderiam sair em papel cuchê e saem no offset a saga do Wolverine, do Mark Silvestre, por exemplo. Então, tem duas coisas aí. Queria começar pelo fim. Primeiro, o pessoal falou muito de papel nos comentários. Ah, porque eu não gosto quando sai cuchê ou não gosto quando sai em offset. E isso daí é puramente pessoal, subjetivo. Eu, pessoalmente, gosto muito do papel offset. O pessoal pensa que a gente faz alguns quadrinhos aqui no offset por questão de preço, mas não. A gente faz por escolha mesmo, porque eu prefiro o offset em alguns casos. Vai de caso a caso, mas algumas vezes eu seleciono assim, claro, vamos fazer esse aqui em offset porque acho que cabe. E outra coisa, vocês não sabem, talvez vocês nunca moram em cidade litorânea, mas quando eu morava em Maceió, a maresia lascava com esses papéis em offset. Passava duas semanas, o jubi estava todo ondulado. Passava dois meses, o jubi estava todo colado. Com offset você não tem esse problema. Então, assim, questão de offset, cuchê, eu acho que é bem subjetivo. Agora, o lance do preço triplicar. Infelizmente, a gente vive no Brasil. Infelizmente, a gente vive no Brasil. A gente é vítima das flutuações do câmbio. O papel é uma commodity, como você sabe. E tem o lance também das coleções. Às vezes, a coleção... Eu não sei se é exatamente a isso que ele se refere, mas tem umas coleções que você faz aí que o primeiro fascículo, o segundo, são baratinhos. E depois vai passando e vai aumentando, sabe? Mas tem isso também. Tem parte a estratégia comercial e parte também é das próprias flutuações e intempéries da nossa economia. Continuando aqui, o José Maria Vasconcelos fala aqui capa de jubi de herói que não tem nada a ver com o que acontece no interior. Porra, isso é foda. Eu acho que hoje acontece um pouco menos. Tenho impressão que hoje acontece um pouco menos. Mas antigamente, puta que pariu, e antigamente o pessoal tinha mania de colocar os balõezinhos. Então, às vezes, muitas vezes, os caras estavam tendo um diálogo ali na capa que simplesmente não acontecia, sabe? No jubi. Ou simplesmente era feito de outra forma, sabe? É o clickbait antes da existência do Tube. Da mesma forma que eu e tantos outros jubitubers fazemos aí uns clickbaitzinhos para você clicar, eu acho que nos quadrinhos rolava barbaixo durante isso aí, viu? Seguindo aqui, o Gabriel Brasil fala aqui uma coisa que me irrita, começar a série Prisioneiro dos Sonhos e não terminar mais. Gente, por favor, não nos confundam com a intrínseca, tá? Vai continuar sim. Como eu disse, continue ligado que em breve você vai ter novidades aqui no canal, tá? Mas vai continuar sim. Daí o Igor Mascarenhas, ele fala Eu particularmente adoro pegar livros de bis ou mangás que tem nome de outras pessoas. Eu acho que isso acrescenta outra camada ao item. Daí eu coloco meu nome também. Esse aqui eu achei muito bom. E é engraçado porque tem pessoas que são assim. Faz poucas semanas eu estava no Sebo e daí encontrei dois quadrinhos autografados pelo Moebius. E daí o Ferré disse Ah, compra pra mim. Eu falei, beleza. Vou comprar pra você. Você pode escolher. Tem esse aqui, que é só a assinatura dele. E tem esse aqui, que está dedicado a uma pessoa. O Ferré disse, não, comprei esse aí que eu gosto. Como assim? Você gosta do nome da outra pessoa? Não, eu prefiro assim. Igual ao Igor, sabe? Então, tem gente que é meio dodóizinha aí da cabeça. E daí o Ratos Letrados, ele fala aqui Odeio quando quero comprar um quadrinho da CZ e ele esgotou. Antes eu era desempregado. Agora que tenho dinheiro, os quadrinhos que quero são três vezes o valor original no mínimo. É, infelizmente, assim, tem coisa que não dá pra fazer. Eu sempre digo pra você, cara, se tem algum quadrinho que interessa a você, tenta pegar na pré-venda. Eu sei que no caso dele aqui, ele falou que está desempregado e aí realmente não tem o que fazer, né? Mas, se tem um quadrinho que te interessa, porra, colabora com a gente, pega na pré-venda, garanta aí os 30% de desconto, que é um excelente desconto. Você vai estar ajudando a editora e você vai estar garantindo o seu quadrinho num preço acessível e não vai correr o risco de daqui a alguns meses, quando a tiragem acabar, você ficar sem, né? Ou ter que esperar muito tempo pra uma reimpressão e tal. Beleza, pessoal. Falando em pré-venda, estamos com uma nova pré-venda rolando aí, que é Ian, volume 1, tá? Série em três volumes, um mangá taiwanês sensacional, tá? Vou deixar linkado aqui no alto o vídeo em que eu falo tudo sobre a obra. O primeiro volume está em pré-venda, está com 30% de desconto por apenas R$48,344 páginas. Cara, o preço está sensacional. O mangá é incrível. Vou deixar o link aí na descrição. Obrigado a todo mundo que confia na gente. E é isso. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Participe. Quem sabe não rola aí uma parte 3, não é mesmo? E agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Grande abraço e até o próximo Comixão.